Olá Brasil, sejam todos bem-vindos, está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 5 de setembro de 2019. A partir de agora vem junto comigo eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região, onde você participa aqui junto conosco, é pelo nosso WhatsApp, reclamações, notícias, as situações aí do seu bairro, da sua rua, seja o nosso repórter, seja o nosso olho aí no seu bairro, na sua rua, é o 997824426, 997824426. Vamos lá minha gente, estamos ao vivo, olha para todo o Brasil pela internet. Vai se inscrevendo aí no canal também, clique no gostei, adicione aí, aperte o, né, ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal, ok? Vamos lá então. Olha, ontem por volta das 3 horas da tarde, uma notícia, uma notícia, A polícia militar, o corpo de bombeiros, foram acionados a comparecer na Vila Boldrin. Olha, uma pessoa teria sido encontrada morta dentro de um imóvel abandonado. Alex Bueno, de 38 anos, conhecido como Geleia, ele foi localizado morto dentro desta casa abandonada na rua João Batista Furlan. Ele vivia nesse imóvel, né, desocupado, os familiares tomaram conhecimento através de uma amiga, mas a família disse que já esperava por notícias como essa, né? Tá aí o jovem, 38 anos, encontrado morto ontem aqui numa casa abandonada. E parecia que ele vivia nessa casa, né, que ele morava, ele vivia nessa casa desocupada, nessa casa abandonada, e uma amiga dele, inclusive, teria falado, conversado com ele pela manhã, ele estava meio desorientado, né? Essa informação. Mas eu tenho também informações que chegaram aqui pra gente, pra nós aqui, de que ele era um rapaz muito querido, né? Ele era um rapaz muito querido, principalmente a gente acompanhando aí pelas redes sociais, ele era um rapaz muito querido, né? E acabou deixando aí a família, o seu lar, pra viver de outra forma. E aí veio essa notícia lamentável do aparecimento, né, o surgimento desse rapaz aí de 38 anos, o Alex Bueno, morto dentro dessa casa. A polícia civil agora investiga as causas desta morte aqui no município de Santa Bárbara do Oeste. Se tem notícias que a gente não quer dar, são notícias como essas, né, de mortes. Você veja aí, uma pessoa jovem que, infelizmente, é encontrada dentro de um imóvel abandonado. A gente tem a lamentar, né, os nossos sentimentos aos familiares e também aos amigos do Alex Bueno, conhecido como Geleia. Estudou no Magui, inclusive, né? Estudou no Magui. Olha, uma série de acidentes entre ontem à noite e hoje pela manhã, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Uma série de acidentes envolvendo moto, envolvendo carros de passeio. É numa obra que está sendo realizada ali na SP-135, no sentido Bairro Cruzeiro do Sul, Bairro Tupi. Veja aí, a gente vai mostrar imagens do local. Ontem, no início da noite, teve acidente com duas motos. Duas motos foi por volta das 7 horas da noite e, à meia-noite, também, um carro, um veículo de passeio, também teria caído nesta vala, neste buraco, nesta cratera. E, hoje pela manhã, 5 horas, uma senhora, uma mulher que vinha para a cidade, a trabalho, acabou também perdendo o controle e não percebeu. Esta obra que estava mal sinalizada, não é que estava mal sinalizada, não tinha sinalização. Nós temos aí o pessoal falando. Esse aí é o filho da mulher. Coloca para nós aí, aumenta o áudio para a gente. Não, a moça, acho que eu virei as costas, a moça vê que isso não se dá. Entendeu? Nossa, só que, assim, não tem nada, não tem um guarda e rater, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. A pessoa vem aí, nem até a noite, mesmo que a minha manhã, uma coisa, a noite, nesse lugar, não tem uma lâmpada, não tem um ponto de luz na frente. Entendeu? E a moça... Está muito vento hoje pela manhã, né? Não tem nada, irmão. Não tem nada, irmão. É um quarto, se tem seguida, né, irmão? Aí você vê imagens, esse veículo Uno, que é da mulher, que sofreu o acidente hoje por volta das cinco da manhã. Esse outro veículo aí de capotado, ele se perdeu à meia-noite. Esse rapaz que acabou de falar com a gente, ele estava lá desde a meia-noite, sinalizando os outros, orientando os outros motoristas, para que novos acidentes não ocorressem nesse local. Você vê aí também essa ocorrência sendo atendida pela Polícia Militar Rodoviária, a SP-135, o novo acesso, o anel viário ali do bairro Cruzeiro do Sul, onde será instalada ali, uma distribuidora de alimentos, tá? Então, portanto, foi feita essa alça de acesso, esse retorno. Agora, só que essa obra, vem a informação para a gente que essa obra foi feita, esse buraco, né, só que não teve sinalização. Esse rapaz aí esteve hoje pela manhã aqui na Brasil. Vamos ouvir o relato dele? No sentido Santa Bárbara, né, e por falta de má sinalização, ela acabou não vendo o buraco que eles, que a obra estava sendo feita ali, acabou conduzindo o carro até lá, né, se acidentou, o carro deu perda total, também já havia outro carro também, que vinha no sentido oposto, né, ele vinha sentido de Santa Bárbara para o Cruzeiro. E ele também, por má sinalização, também se enfiou com o carro lá, e o rapaz se acidentou feio e quebrou o pé. Ontem à noite, também informações que vocês tiveram, que outros acidentes, outras vítimas também acabaram sofrendo esse acidente no mesmo local. Sim, dois indivíduos de moto, né, dois condutores de moto também acabaram, por falta de sinalização, acabaram entrando ali no buraco, também acabaram sofrendo acidente. Vocês pedem uma providência por parte das autoridades para que haja sinalização nessa obra, né? Se não vai continuar ocorrendo acidente. É, se não vai, volta para mim, se não vai continuar ocorrendo novos acidentes nesse local, nesse trecho, sabe? É uma coisa que eu não entendo, é uma coisa, é algo que eu não consigo entender. É, como que uma empresa começa a executar um serviço desse porte e não há sinalização no local. não foram, não foram dois, nem três, quatro acidentes, né? Numa noite só, de uma vez só. Eu quero entender, cadê o nosso município, cadê aí o poder público, cadê a fiscalização, a fiscalização, né? Ali que é uma rodovia que muitos veículos passam por lá, ônibus, como vocês puderam ver nas imagens. Agora, esperamos que depois dessa reportagem, as autoridades públicas possam sinalizar o local, possam sinalizar. Essa mulher aí, ela nasceu de novo, viu? Ela nasceu de novo. Tem hora que, que a gente tem que parar, né? E, se não, a gente sabe o que acontece. Moradores do bairro Itamaraty estão indignados, porque eles vivem lá há mais de quatro décadas, mais de 40 anos, e a rua Arthur Bernardes, até hoje, está na terra. Não há asfalto. Eles já viram obras do Parque Araçariguama, as melhorias. Agora, houve o anúncio, teve o anúncio aí dos 3 milhões que vão para o asfaltamento da pavimentação do bairro Santa Alice, que não vai ser usado, os 3 milhões no total. Vai sobrar aí 1 milhão e 200 reais, que poderia ajudar os moradores ali do bairro Itamaraty. E ali é um local que tem o Parque Araçariguama, como eu citei, que tem grandes festas. Inclusive, agora, no final de semana, vai ter aí o desfile de 7 de setembro. É uma rua em que eles pagam os impostos do mesmo jeito. É área urbana. E eu tenho certeza que ali não vai chegar nem a 1 milhão de reais para poder asfaltar aquela que é uma das ruas principais ali do bairro Itamaraty, próximo à garagem municipal. A rua Arthur Bernardi, coloca a imagem para a gente. Essa rua aí, depois do anúncio do bairro Santa Alice, eles estão indignados porque há mais de 40 anos que eles lutam por asfalto ali. Aqui no Brasil é assim. No Brasil, há de se prometer algo para o cidadão, para os moradores, para a população. Há de se prometer, e só que não se cumpre. Aqui no Brasil, uma obra é anunciada por tanto, só que na hora de emitir a NF, é outro tanto. Sabe? Está mais do que na hora, meu povo e minha gente. Vamos abrir os nossos olhos, hein? Atenção aí o poder público, autoridades. Vamos abrir os olhos. Vamos ajudar o nosso povo, a quem precisa, de uma vez por todas. Eu sei que tem muita gente aí de colarinho branco, né? De engravatado, que fala assim, poxa vida, hein, Nilson? Você pega no pé, né? Mas não é, porque eu sempre falo aqui no nosso programa, no jornal da TVSB Notícias, que eu procuro ajudar quem precisa, e a gente ajuda quem é mais fraco, que é o nosso povo, a nossa gente, gente trabalhadora, que trabalha, levanta cedo, paga os seus impostos, está de saco cheio de tantas promessas já aí, dos políticos, que infelizmente, quatro décadas, mais de 40 anos, faz as contas. Quantos prefeitos já não passaram por aqui, por terra de Dona Margarida? Enfiaram promessas aí para os moradores do Jardim Itamaraty. É rua pequena, tem poucos moradores, mas eles são dignos e merecem o asfalto ali em suas residências. Cristiano Elisa, um abraço para você, dizendo que conhece, conhecia o Alex Bueno desde pequeno, foi julgado, falaram tantas coisas desse rapaz aqui, mas ninguém sabe, ninguém sabia o que realmente se passava na vida desse jovem. Angélica Cristina Mascarenhas, ainda sem sinalização no local, vai mandando foto, gente. Coloca o WhatsApp aí, ó, 997824426, tem uma denúncia, pode enviar para mim aqui, ó, 997824426, envia aqui para mim, que a gente vai aí para representar você, aí na sua rua, no seu bairro, para a gente dar voz, dar vez, aqui para a nossa gente, para o nosso povo. Por hoje é só, para vocês uma ótima quinta-feira, amanhã, sexta-feira, a gente se encontra aqui no nosso canal, obrigado pelo carinho, compartilhe aí o nosso programa, para que cada vez mais a gente possa crescer, e você que nos ajuda, você que é o nosso olho aí na rua. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau!